Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo e paramos aqui no episódio passado, o que eu ia fazer? Ah tá, eu ia pôr as portas para dividir aqui as salas e aí dessa forma a gente faz com que os pacus fiquem a maior parte do tempo na parte, o que é isso aqui? Um pacu machucado? Que beleza hein, é temperatura né, e aí eu vou puxar aqui ó, várias portas pneumáticas deitadinhas assim ó, na verdade a gente pode pôr elas até no chão mesmo, que aí os ovos vão ficar dentro de uma sala, a gente pode pôr até aqui no chão ó, uma porta ela é considerada uma divisão de salas é claro né, mas ela é considerada uma sala muito apertada, uma sala com dois por um fazer isso aqui assim ó, como já tem muito pacu aqui dentro não vai fazer muita diferença né, mas é, vocês vão notar que a quantidade de criaturas é, no geral aqui diminuiu todos esses ovos aqui, é que eu não tenho como mostrar agora, é que eu não mostrei como tava antes né, a quantidade de criaturas ó mas aqui tá com duzentas e... dez, duzentas e treze, sei lá eles ficam entrando e saindo o tempo todo da... da parte de baixo e indo pra parte de cima né mas você pode fazer isso aqui também no fundo da sua sala de pacus é uma maneira de você, entre aspas, automatizar né, o seu viveiro porque aí todos esses ovos que tão aqui embaixo aqui, eles não tão contando como tá dentro da sala aqui de cima aqui ó estão separados vou aproveitar que eu construí esses coletores aqui e jogar... lá pra baixo né como é que eu faço isso, é por aqui ó assim, vai cair lá embaixo ó é, vai cair aqui ó, mas tudo bem cascas de ovos só pra não ficar ali parado e ficar mais perto ali pros duplicantes copia e cola, pronto certinho, vamos ver como é que ficou minha saída de líquidos aqui e que deu de errado até o momento é, travou porque não tem mais como entrar material aqui vamos fazer aqui uns reservatórios então esse é um dos principais motivos de eu trabalhar com reservatórios infinitos tá no jogo é, o principal motivo é porque os reservatórios do jogo no geral eles são fora da escala do jogo tá, esses reservatórios de 5 toneladas são de outra época do jogo tanto é que eles atualizaram o reservatório de gás né agora ficou um pouco melhor o reservatório de gás agora ele acomoda uma tonelada não é? é, uma tonelada antigamente era 150 quilos mano onde é que o desenvolvedor tava com a cabeça colocar um bagulho desse 150 quilos pronto, voltei a armazenar o petróleo tô trazendo pra cá outros líquidos vão escorrer pra cá também vai ser um problema pra mim se eu criar alguns blocos aqui acho que não vai demorar um pouco né, mas vai acontecer ó, esse aqui inclusive, ó, esse petróleo aqui pra ele cair ali embaixo aqui tem algumas grãs, dá pra secar? perfeito, deu pra secar que der pra secar, seca se eu sair construindo aqui, ó todo esse etanol que tá aqui nesses pontos aqui eu vou, eu vou deletar esse etanol porque ele não tem pra onde ir se eu colocar um bloco em cima pra eu poder construir outro bloco eu teria que ter outro etanol ao lado aí eu vou deletar se eu simplesmente construir um bloco em cima então esse lado deixa como tá ó, aqui tá dando pra bombear já, hein aqui já não tem mais nada de errado eu não sei as próprias águas que tem aqui, ó tem um pouquinho de etanol aqui que entraria no sistema mas eu já posso começar a bombear essa água aqui toda eu construí os reservatórios de aço ainda bem nem prestei atenção na hora que eu construí eles iam quebrar aqui é isso, né? começar a bombear essa água lá pra cima putz, aí que tá, né? eu faço um reservatório infinito aqui embaixo acho que eu vou fazer fazer aqui, ó nessa área aqui já tá bombeando ali tudo que tem ali embaixo tá, vamos fazer aqui eu preciso de um pra água poluída água normal eu posso só deixar passar direto mas aí eu precisaria de um pra água sal água normal depois do sistema é... acho que é melhor eu fazer aqui em cima vou tirar esses painéis solares aqui, ó desmonta desmonta e desmonta até que eles alcançam isso aqui foi mais pra pra fazer o teste, né? fazer um negócio desse aqui tem que fazer mais isolado e com a quantidade de mercúrio decente, né? meu mercúrio ainda tá muito parado ainda a maior parte do meu mercúrio ainda tá aqui, ó tá aqui, ó nessa área ó, tá derretendo aqui em cima tudo, ó deu certo pra quem achou que ia demorar muito até que não demorou tanto, não saiu alguma coisa na impressora vamos lá não veio nada de bom mais, hein? e também a Clay também não me deu... opa! ó quem apareceu de volta venha venha eu vou providenciar é que eu não fiz plantação ainda de madeira, né? e o etanol eu tô mandando pra um lugar específico tem um asteroide que é inteiro de terra poluída, praticamente ele é ótimo pra fazer uma criaçãozinha o outro... é sujaço aqui? acho que é sujaço é esse aqui, ó é esse aqui, ó tá vendo? isso aqui é tudo terra poluída se eu vier pra cá e escavar todas essas terras poluídas aqui e mandar pra lá ou eu faria o viveiro aqui mesmo? ele funciona de forma independente só que aí precisaria de um duplicante pra escovar, né? não faz muito sentido é que eu não quero mexer com outro asteroide agora, mano vai... isso vai começar a zicar tudo é... enquanto esse cascudo for filhote vou fazer assim, ó só... por que que eu vou tirar o cascudo daqui? porque quando ele crescer ele vai botar um ovo e aí ele vai matar todas as criaturas que estão ali eu vou trazer ele pra cá só por enquanto, ó eu tinha ali o meu lugar onde eu criava os cascudos mas eu tirei porque eu não tava mais produzindo etanol o suficiente, né? madeira, desculpa não tava mais produzindo madeira por isso que eu trouxe esse bicho ah... cadê meu bicho aqui, mano? morreu! eu esqueci de botar aqui pra parar de trazer será que ele morreu afogado? não acho que ele morreu de fome nossa ainda bem que eu vi antes que começasse a cair o néctar lá embaixo, né? dá pra secar pelo menos ok perdi aqui a plantação nossa olha só o que eu fiz aqui esqueci de mano, é um desvio de atenção, ó um desvio de atenção deixa eu desligar isso aqui tem que trazer água pra cá de volta pra trazer umas boas garrafas que doideira esqueci completamente disso aqui e nessa brincadeira de esquecer eu perdi meu último minha última flox agora tem que esperar vir na impressora agora não tem jeito uma hora vem, né? a gente sabe que vem mas ninguém vai trazer água pra cá, não? o Ed tá vindo preciso resfriar esse cara aqui de volta não, não para de ligar, pô o que tá acontecendo aqui que tá fazendo uma bolha aqui o que esses líquidos tem aqui? não tô entendendo ah, tem água em cima estourou a bolha setenta e poucos quilos de vapor eu acho que mais uma garrafa é o suficiente ó o calor que tá aqui eu acredito que é o suficiente, tá? desmonta aqui faz o bloco aqui pra isolar deve ter ficado já abaixo de trezentos e vinte e cinco quilos trezentos e vinte e cinco graus quer dizer, ah, já ficou cento e noventa e dois tá bom só precisa ficar vapor aqui embaixo a quantidade estando acima de acho que dez quilos tá bom vamos gente o vapor tá indo embora e pronto ótimo tá, agora eu tenho que esperar o ovinho da Phlox, né? ai, ai, essa foi boa ah, o que eu ia fazer? eu ia fazer alguns reservatórios, né? é porque senão eu nunca vou conseguir tirar esse líquido daqui eu queria evitar que tudo isso aqui virasse vapor a pressão máxima que eu vou poder ter de vapor aqui dentro vai ser 130 quilos fazer aqui, ó é que eu precisaria de três, né? um de salmoura nossa, eu tenho um de salmoura fria, né? aqui nesse nesse asteroide acho que é esse aqui, ó é ele mesmo eu nem tô usando esse cara aqui, mano e pior que ele até pode entrar junto com esse aqui, ó porque ele usa lá pro resfriamento da... vou usar nossa, tem muita salmoura fria aqui ele pode encaixar nesse aqui tranquilo, ó ah, não pode não esquece esse aqui tá indo pra produção de fertilizante ó, aqui agora já tá sobrando só etanol aqui e daqui a pouco vai começar a entrar essa água aqui também no sistema que vai lá pra cima tem muita água salgada um pouco de água poluída e outros líquidos também é, então aqui dentro eu não tenho como trabalhar com isso aqui dentro não tem como ó, já tá quase chegando no final aqui, ó tá quase já tá menos 24 aqui é ó, tá lembrando, tá é colocar o núcleo congelado nesse planeta aqui dificulta muito mais o jogo, tá do que colocar o calor tá, porque se eu tivesse magma aqui embaixo aqui isso aqui já seria uma sala de vapor a tempos a tempos já estaria cozinhando petróleo já estaria uma loucura já entendeu teria petróleo a rodo aí mas o fato de você colocar o núcleo congelado a minha sorte é que ainda veio um vulcão nesse mapa, né se esse vulcão não tivesse vindo aí eu estaria azedo é e mesmo assim acho que a pressão não bateu aqui, hein ainda ficou 10 caramba puxar aqui puxar aqui mais uns bloquinhos teria que limpar aqui em cima também, né tem muito calor específico aqui eu achei que ia dar certinho mas ficou 500 gramas ainda acima do limite então tá eu sei que eu consigo puxar um cano que vai trazer todos os tipos de água lá de baixo aqui pra cima nossa senhora onde é que eu vou fazer pra armazenar isso aqui não dá porque já tá passando um monte de coisa por aqui acho que eu vou usar essa área aqui ó, pra falar a verdade eu já tenho a pressurização já do de algumas coisas aqui tá, eles já estão limpando aqui de novo caramba que dúvida, hein é, aqui já ficou 9.3 uns pouquinho aqui agora vai vai estabilizando de novo nossa, acabou ficando aqui todo o material da troca ah, tá é que eu troquei os blocos é verdade aí ficou a rocha ígnea aqui construí o último bloco aí eu limpo tudo aqui pronto é, vamos fazer o seguinte ó secar esse restante de etanol que ficou aqui esses canos de etanol aqui pra mim eles já não servem mais pra nada como é que eu faço pra, deixa eu pensar é, já vai encher o último reservatório lá de etanol caramba, mano que dúvida cruel que eu tô aqui talvez começar a transformar é que não vale a pena eu começar a fazer o alface agora senão eu começava a transformar essa isso aqui em alface essa água salgada em alface só que ela tá 93 graus o alface só pode ir até 63 não lembro 65 o alface só vai até 65 ah, ó que beleza que aconteceu aqui os pacus tão todos pesados ai, 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 ai solta os bichos aí, pronto e aqui eu tô bombeando essa água aqui e daqui a pouco não tem mais espaço eu preciso continuar subindo isso aqui essa lateral aqui eu preciso continuar subindo que daqui a pouco vai chegar no limite aqui é que esse sistema que eu fiz aqui de criação nesse ponto aqui ele acabou me atrapalhando muito porque ficou passando muito encanamento nessa área aqui, ó aqui tudo bem aqui no cantinho aqui, ó beleza isso aqui tá de boa pluma squash comida aí pra sempre mano, ficou em 10.1 quilos mas aqui em cima tá quanto? 9.9 sério isso? aqui tá 10 ficou 10.1 ah, eu não acredito tem que colocar a bomba aqui de volta pra tirar uma merreca ó, o vulcão entrou em erupção e tá fazendo muito vapor é um problema? putz, não é o que eu tô falando entendeu? é que o problema é a temperatura do vapor se é um vapor que tá acima de 125 graus a gente tira ele com turbina daqui sem problema mas não é o caso esse vapor aqui em cima aqui eu já poderia ir pôr umas turbina aqui pra retirar dele, né? esse aqui já faria sentido já porque aqui ele já tá acima de 125, ó e eu já consegui dar uma drenada nesse vapor não tem jeito acho que eu vou ter que mexer nesse meio aqui, ó eu preciso de um lugar pra armazenar de maneira infinita a água então vamos desmontar isso aqui e isso aqui dá pra não cair aí, Leonardo na verdade eu tenho que desmontar toda essa área aqui, né? isso aqui eu fiz mais pela zoeira mesmo zoeira não, né? pelo teste vamos ver todas essas lâmpadas aqui já sabe se for pra fazer é melhor fazer com o do foguete, né? é melhor fazer com esse aqui, ó no caso caiu todo mundo tá quente aqui é, mas aqui em cima não tá tão quente, não é que os painéis solares aqui acabaram ficando quente só abrir aqui pra descer esse dióxido de carbono também que acabou travando todo o dióxido de carbono aqui tá, vamos lá pra eu poder trabalhar na parte superior aqui, tranquilo esses fios aqui também vão sair, né? é... bom, na verdade aqui vai pra eu não ter que tirar aqueles fios ali de baixo não não tô lascado vamos começar a partir daqui ó, vou fazer um grande reservatório aqui de águas igual eu fiz lá em cima, tá? a diferença é que esse aqui eu vou botar pra funcionar o de lá de cima lá tá meio que parado por enquanto eu não sei nem se eu vou manter porque lá talvez eu deixe só um funcionando mesmo porque aquela é da base a parte superior lá da base e aqui vai ser nossa hub aqui pra distribuir água vamos pegar firme aqui agora tudo isso aqui vai ser desconstruído isso aqui também vai ser desconstruído deixa eu tirar essa automação aqui acabou a brincadeira aqui pois quando tiver mais mercúrio a gente vê o que que faz é muito provável que eu troque, tá? a plantação esse esquema da bombom tree aqui é muito provável que eu traga ele pra cá muito provável que eu traga ele pra cá pra cima a gente faria algo mais ou menos assim, ó só pra vocês terem ideia seria algo mais ou menos assim, ó assim aí é três, né? quatro de altura assim e aí mais quatro de altura assim e aí utilizaria a jar... mano, vocês tem noção de quantos anos faz que eu não construo uma jardineira nesse jogo? onde tá falando isso? você nem onde fica aqui, pô jardineira aí tem que deixar um espacinho, né? e seria mais ou menos isso aqui, ó aí cada uma delas com uma bombom tree né? ela cresce três de altura e aí pras foquinhas conseguir mamar no tronco aí teria que fazer isso aqui, ó teria que fazer isso aqui tá? porque aí o tronco né? os galhos nasceriam pros lados o tronco ficaria disponível elas tem que ficar ao lado da árvore pra conseguir pra conseguir mamar seria algo mais ou menos assim e aí eu aproveitaria toda a luz do dia pra manter elas funcionando sem consumir o mercúrio né? esse asteroide aqui ele dá 10k de luminosidade e a bombom tree funciona sem atmosfera né? as focas também dá pra criar elas sem atmosfera sem problema nenhum ah! é verdade, né? aqui no espaço a gente pode até utilizar este bloco aqui, ó porque a luz natural passa pelo bloco de malha ela não passa pela luz artificial não passa pelo bloco de malha mas a luz natural passa pelo bloco de malha tenho quase certeza deixa eu até colocar aqui pra... não tô falando besteira colocar um bloquinho de malha aqui, ó só pra... só pra ver a gente pode fazer algo nesse sentido aqui, ó aí dessa forma eu conseguiria produção de etanol uma ótima produção de etanol vamos ver o que tem na impressora aqui não tem nada de bom, hein? só tranqueira e aqui nós já chegamos a 63 quilos de vapor e diminuindo deixa eu ver o que eles fizeram aí, já estão aqui, já é... os canos aqui também tem que remover senão vai me atrapalhar aí pra cada um desses sistemas aqui vai ter uma saída de líquido com petróleo no caso, então é um pra você um pra você e um pra você pra processar um bloquinho aqui um bloquinho aqui é, o ideal mesmo aqui é que as bombas fiquem no mesmo local, né? porque senão vai ficar bom a quantidade de água que vai ficar aqui dentro aqui também é irrelevante ficar um pouquinho de água separada aqui, né? nesses locais aí cabe duas bombas em cada um aqui assim, ó duas bombas em cada um esvaziadorzinho em cada um e pra cá a gente entraria todo o excedente de líquidos é o que eu tô falando entendeu? é que é, peraí que eu perdi o raciocínio aqui que eu tive que parar pra fazer outra coisa é, eu tava falando sobre a separação de líquido, né? e você disponibilizar tudo como água limpa nem sempre é uma boa ideia deixa eu ver aqui todas as bombas podem ser ligadas tranquilamente no mesmo cabo só que o ideal é que ligue elas é o ideal era ligar elas na na energia geral mas dá pra ligar com o cabo, sim o mesmo cabo assim, por enquanto e aí pra cada um desses aqui é uma merrequinha de pode ser até petróleo qualquer líquido aqui é resolve o problema tudo isso pra gente começar a dar um direção olha filha da mãe fiz areia aqui a gente começar a dar um direcionamento nessas outras águas ó, o petróleo começou a baixar caramba, saiu areia aqui também é, de vez em quando tá ligando aqui, ó quando o hidrogênio não dá conta esses caras aqui ligam e aí cada um desses aqui vamos puxar um cano dessa forma e toda a nossa reserva de água do asteroide vai vir daqui enxalá aqui, ó e aqui depois eu tenho que fechar essa área ainda, né uma limpada aqui nas tranqueiras e trazer um pouco de petróleo pra cada um desses tecnicamente qualquer outro líquido, né acho que eu tenho que ativar o outro engarrafalho em todos agora é só aguardar ó, meu filho vamos, vamos vamos, vamos bom, a pluma squash aqui voltou 8kg já pronto pode desligar isso aqui ó, difícil, hein as calorias voltaram até cair de novo mas agora resolvido é, eu acho que no próximo episódio a gente vai tirar realmente as focas daqui vamos mandar elas lá pra cima é, o que é chato é que elas só bebem do tronco né não tem como deveria dar pra colocar na mamadeira mas não dá, mano não dá a quebra a mamadeira os caras colocam as mecânicas pela metade né, ou então uma árvore específica, né artificial construída que pudesse armazenar o néctar pra elas enfiar ali a torneirinha delas ali mas tá difícil de trazer pra cá esse petróleo que é o manual acho que na verdade a água dessas bombas aqui é pra cima e pra baixo, né tem que disponibilizar pra baixo aqui também eles estão tentando levar o petróleo pra lá mas eles meio que não tão conseguindo eu acho eles não tão conseguindo mesmo eles tão perdendo a tarefa na hora que eles tentam é, eles perdem a tarefa na hora que eles tão tentando puxar aqui ó ó lá não consegue ó vamos ver ó é o ponto onde essa porcaria aqui tá, né vou colocar ela aqui ó tá dando erro aqui ó por isso que tá enrolando tanto só pra atrasar mesmo o cidadão de bem, viu aí, obrigado vamos ver se agora alguém pega aí, agora conseguiu tá bom então fica pingando água poluída daqui o tempo inteiro eu não faço ideia de onde essa água poluída tá vindo, mano só que fica pingando aqui o tempo inteiro ó, não para não para sempre que eu olho aqui tem água poluída aqui ó, e não é pouco tá, tem 3kg aqui eu não faço ideia de onde tá vindo essa água poluída opa tá bom, 10kg para para desconstrói passa pro próximo deu aqui 6kg tá bom para desconstrói tá bom para desconstrói beleza com isso nós temos já a parte do armazenamento de toda da nossa hub de água do asteroide inteiro é um total aqui de 60kg de água a gente consegue puxar a gente não produz isso tá, então é overkill total quem tá morrendo de fome é o denner ah, já tá lá para comer voltando aqui quantos quilos tá aqui? 56, tá bom tá diminuindo ali o vapor limpa aqui eu acho que aqui é só isso mesmo só fechar agora fazer assim que depois eu eu ainda tenho a entrada na parte de baixo né assim, depois eu só isolo chegou alguma coisa na impressora cruze os dedos pô, a Clay não vai me dar mais nada mesmo Clay? caramba, bicho mais pacu pô, esse carro aqui eu aceito, hein mas eu quero os pacus quanto eu já tenho de deixa eu ver fish taco squash fries ué, pra onde tá indo meu filé de pacu tá virando fish taco? acho que é, né é é, é isso mesmo e aqui tem que fazer a limpeza né esse cabo aqui é esse mesmo cabo aqui, né tecnicamente é esse mesmo cabo aqui que tá ligando tudo por aqui ou não? sim, né sim, sim sim, é o mesmo então não precisa de nada disso aqui, ó devolve tem que descer outro cano porque eu juntei os canos aqui, ó esse cano aqui eu vou fazer diferente com ele cortar ele aqui vou puxar ele por fora eu vou ter mais um agora deixa eu só ver onde é que ele morre aqui se eu trouxer ele pelo meio aqui vai ser um inferno, né essa água aqui nem deveria estar aqui mas vai ter que ser pelo meio isso aqui vai gerar um calor em algum momento vai dar ruim é por aqui? é, pode ser pode ser ele entra aqui, ó e aí eu já começo já a transformar o que tá naquele segundo lá em água potável mesmo que quente ó, a temperatura aqui daquele sensor que eu coloquei abaixou um grau desde quando eu iniciei o sistema aqui a contagem aqui, né de temperatura já abaixou um grau acho que aqui agora é só fechar falta uma bomba ainda ah, tá agora eu tenho aço e essas daqui eu já posso isolar pronto tá pronto o nosso armazenamento nossa hub de distribuição de água só que é o que eu falei, né eu não posso converter tudo pra água que eu preciso de água poluída separada eu preciso de algumas coisas separadas mas eu acho que a salmoura fria seria uma boa ideia a salmoura fria que eu fiquei de trazer acho que ela seria uma boa ideia que ela daria essa quebra na temperatura, né isso aqui nem tá funcionando mais não sei nem por que eu me preocupei com isso aqui eu vou desconectar aqui, ó assim e vou botar a salmoura fria pra jogo aqui também dessa forma tô com muitas toneladas de fertilizante e o vapor aqui 52 quilos, ó 51 na verdade tá acabando e aí o que esse vapor aprontou lá em cima vamos ver vixi, Maria arrebentou arrebentou ó, construíram o bloco aqui vamos dar uma olhada ó lá, tá vendo a luz ela ultrapassa o bloco permeável na iluminação natural já na iluminação artificial não ultrapassa aqui, ó você pode ver o vagalume tentando aqui, ó não ultrapassa só tem uma escada aqui uma aqui e uma aqui bom, tudo pronto aqui só começar a trazer água pra cá faltou, acho que uma ponte em algum lugar aqui aqui nem tem tanta água salgada não tinha mais vai descer aqui vai descer aqui vamos acelerar esse processo constrói aqui constrói aqui finaliza isso aqui a gente tem que criar algumas prioridades, né e seria com pontes no geral é, entendi esse aqui eu passei por cima aqui esse aqui eu desci por aqui, ó tá certo tá certo bom, esse último aqui por enquanto então vamos só desconectar ele aqui e botar ah, legal esqueci de fazer o cano de entrada aqui aí sim é um cano pra cada um aqui esse aqui consegue ainda entrar lá mas esse aqui vai dar problema acho que daqui ele consegue construir eu acho ai, ai vamos ver se dá eles vão ter que entrar lá não tem jeito tem que abrir aqui abrir aqui e abrir aqui senão não consegue entrar lá pra fazer o cano e ai esse aqui por enquanto ele vai começar já a fazer armazenagem infinita ali é isso galera temos nosso sistema aí de armazenagem de água infinita não tá bem centralizado mas tá ok dá pra levar pra qualquer lugar no mapa a gente se vê no próximo episódio valeu falou o Tchau, tchau.